Ora, Saudações de Netpreváticas Sejam então bem vindos aqui ao meu canal do Youtube Trajo para vocês aqui mais uma utilização de item shops de Fortnite E o Halloween está no auge Temos aqui então as grudentas As facas são fixas, mas não é aquela parte rosa Se não tivesse ali, ainda se comprava né Mas assim, nem por isso Ok, depois temos aqui a quebra-queixo 1200 V-Bucks É uma skin assim porradinha Temos ali a parte do pinga-pinga É uma skin assim Ah pá, acho que é fixe, mas não Vanidade de contenção Depois temos o de dento Dendento Ok A fixe da mochila Os dentes Seguindo também assim As pernas, acho que é a skin com um dos pés mais pequenos que eu conheço A vida é borrachuda quando se nasceu para mastigar Ok Temos também aqui a gosmareta Picareta 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 que não gosto E o Guaira Azaldeta Azaldeta Viscose O que é que ele comeu? Com ele em qualquer coisa Ok, está fixe Atacando chifruda Temos também aqui a faceta Esta foi uma das seguintes que eu ofereci na temporada passada Alguém Temos aqui a Vespa Óssea O Guaira Fiz Esta skin Temos a ferroada primal E as chatinhas vistas Depois temos a Percepção Que é uma skin Feminina No conjunto que já existe também no estilo masculino Reconhecimento preciso Ok A Patrulheira Espinhosa Está Do Novo Na Shop 800 V-Bucks Deixou de ser uma skin rara Manda ver Voltou Isto é do Morpheus Da Do Matrix Quando ele tem a espada aí Pede aos irmãos Perder Lutar contra ele Hora do taco Ele está aqui Vamos dar de volta Temos o Gruding Portanto isto O juízo final Pega o taco a todo Não é? Desde o envolvimento Glider Pega a picarita Skin Mochilas Está cá tudo E a batida da alma Então Usem o código netweb na item shop e podem ganhar coisas Pois é Usem o código netweb na item shop Não sei como é que não cá está Como é que não cá está? Isto foi uma atualização Ok Vamos lá por ali então novamente Netweb na item shop Apoiar Feito Netweb resolve Arrasa Arrasa